Naldo Cassiano, poderia comentar sobre o índice de difusão do índice de inflação e como ele deve ser avaliado, como você vê o índice de difusão para os índices do Brasil? Então, olha só, eu acho que é interessante ter essa visão com um pouco de capilaridade, eventualmente, para ter uma noção melhor de como a gente está no quesito inflação, mas acho que isso tem que vir acompanhado do entorno como um todo, certo? Quando a gente vê ali o índice de difusão, mostrando quantos componentes que compõem a inflação estão sendo afetados, porque você pode ter inflação muito direcionada. Se você tivesse um mundo onde tudo está estável e o petróleo subisse e trouxe 100%, você ia ver transporte muito afetado, frete, por aí vai, mas o resto ia estar consideradamente estável até que começasse a refletir o reflexo do aumento dos custos no resto. Então, é interessante ter noção de como é que está o índice de difusão para ver quantos componentes estão sendo afetados? Com certeza. Aí é interessante ver quais componentes estão, de fato, afetados e entender qual é a relação desses componentes com fatores exógenos e com fatores, efetivamente, que são controláveis pelo Banco Central, de modo a compreender o que daquilo é estrutural, o que daquilo vem de questões que podem se retroalimentar e o que daquilo depende de um acordo geopolítico para acabar com uma guerra ou de uma maior extração de petróleo por um cartel chamado OPEP ou OPEC, dependendo de inglês ou português que você queira usar. Então, assim, acho que é relevante? Acho que é relevante. Acho que tem que estar vendo todo o trimestre? Não acho. Acho que tem que levar aquilo ali como a prova cabal de que a inflação é estrutural ou não é? Não acho. Acho que tem que ter o contexto. Se eu tenho um índice difuso, quer dizer que eu tenho a economia como um todo sendo afetada pelo inflacionamento. Não quer dizer que aquilo ali não é pontual e não estrutural. Se eu tenho a economia como um todo sendo afetada pelo inflacionamento, pode ser causado por um aumento consistente de salário, por um mercado de trabalho muito aquecido que acaba causando repasse e retroalimenta. Ou pode ser porque eu tive uma crise hídrica, uma guerra internacional e uma pandemia que causaram um aumento de vários fatores, como petróleo, energia elétrica, que acabam afetando todos os componentes na sequência porque afetam o custo de transporte, de criação de animal, de produção de alimento e por aí vai. Então, assim, acho interessante ver com algum distanciamento e uma capacidade de crítica analítica que permita você compreender o porquê que está difuso. Dizer estar difuso não quer dizer nada. Quer dizer que atinge mais componentes do que se não tivesse difuso. A capacidade de avaliar dali para frente é entender o porquê da difusão. Eu acho que nesse momento continua não sendo estrutural.